E é assim que você faz para deixar o WhatsApp no modo escuro. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar a tela inicial do seu dispositivo. Então, aqui na tela inicial, se já tiver aparecendo aí para você o ícone do WhatsApp, você pode clicar aqui sobre ele. Se não tiver aparecendo para você, igual está para mim aqui, você abre o menu com todos os aplicativos. Então, aqui você vai buscar aí pelo aplicativo do WhatsApp. Você pode rolar aqui para procurar entre seus apps, mas para ficar mais fácil, eu gosto de clicar aqui em pesquisar apps. Coloco a letra W, já aparece aí para mim o WhatsApp. Então, agora eu clico aqui sobre o aplicativo do WhatsApp. Com ele aberto na tela inicial, eu clico sobre os três pontinhos do lado direito na parte de cima. Então, eu selecionei os três pontinhos e vou clicar aqui na opção configurações. Cliquei aqui em configurações, abre aqui para mim o menu configurações com várias opções. Eu vou selecionar aqui a opção conversas, que está aqui logo abaixo de avatar. Então, eu clico aqui em conversas. Agora, nessa tela, o que eu vou fazer aqui, eu vou acessar aqui essa primeira opção, que é a opção tema aqui, né? Parece um solzinho aqui. Então, eu clico aqui. Como você pode ver aqui, está ativada a opção claro. Então, eu vou ativar aqui a opção escuro. Eu seleciono esse ícone circular aqui do lado da palavra escuro. E para você ativar aqui esse modo escuro, é só você confirmar a ação clicando em OK. Então, clicando em OK aqui, você vai ver que imediatamente vai ser colocado no modo escuro. Então, eu vou selecionar aqui. Já mudou aqui, né? É o layout aqui do meu WhatsApp. Já foi colocado aí no modo escuro.